Vou te chamar ela pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou te chamar ela pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga com a mão Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Vai lá em casa hoje, deve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Valeu, Jorge Henrique Rodrigo! Show de bola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!